oi exatamente tem que ir lá no observatório fazer o upload da inteligência, você sabe onde é mano? a gente sabe, a gente tomou um na tarraqueta eu tenho que ir lá na estação de rádio, a gente consegue chegar na estação de rádio é só chegar eu não me engano é aqui vou pegar um carro, alguma coisa aqui vai ser ele mesmo eu não me engano eu não me engano Se inscreva no canal. 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 Tem que dar a volta. Oi? Melhor dar a volta. Dá a volta pelo morro. Não sobe o morro. Não dá a volta por trás dele. Entendeu? Entendeu? Tem um post aqui. Vai no post. Só dar a volta pelo morro. Mas se subir a gente vai pegar muito bote. Se der a volta por fora. Se der a volta por aqui. A gente vai lá procurar antena. Tá ligado? E aí? E aí? E aí? A gente já pode parar aqui mesmo, pode parar aí mesmo, a torre aí, ó. Vamos ver se eu consigo... Oh! Tem que dar na cabeça, tem que dar na cabeça. Vou subir, a atenção é que eu vou subir. Ô cara, eu tô tomando um tiro. Ai, 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 ai. Chegou o helicóptero aí. Vou ver se é isso mesmo. Se não foi isso aqui... Ai, foi. É isso aí mesmo. Ai, garoto. Pode ser play também. Calma aí, calma aí que já vai... Já vai acabar já. Ai, acabou. Caralho, já caí fedendo. Ô, louco, mano. Eu levantaria inimiga. Não, o bote, mano. O bote. Tô saindo de perto dele. Tô saindo... Vai descendo. Vai descendo aqui, ó. Desce pra... Desce pra estrada, desce pra estrada aqui, ó. Caralho. Caralho, o bote, mano. Ainda bem que eu terminei a missão lá. Ô, louco, mano. Caralho, chega. Valeu. Caralho. Você não vai morrer. Pelo menos não hoje. Caralho. Obrigada. Aqui, pra subir aqui, tem que subir com colete de três, pô. Caralho. Caralho. Sobrando o... Só um aqui, ó. Tem um aqui. e outro aqui. Aqui, ó. Estimulante aqui. Infantar inimiga. Isso vai te ajudar. Não se preocupa, eu doeti contigo. Tchau, tchau. Cara, vamos sair fora, vamos sair fora, já fizemos a missão, não, para qualquer lugar, menos pé aí. Tem forte por aqui, deixa eu ver. A extração, aqui ó, vou dropar munição aqui ó. Oi, afiliado. Aí, maneiro entra aqui ó, vamos entrar lá ó. Tem caixa pra caralho lá. Caralho é tu que tá dando tiro de snipe aí não? Ó, tem... Tem play aqui. Tem play aqui ó. Tem inimigo na área. Movimento inimigo. Cara, eu vi dando tiro de cima aqui pra lá. Ó lá, estão lá dentro ó. Estão lá dentro. Cuidado, essa área tá perigosa. Aí ó, ó, ó. Movimentação. Ó, ó. Caralho, não tô conseguindo marcar. Tem inimigo na área. Tô andando. Tá lá dentro do túnel, lá dentro do túnel. Porra, não tô conseguindo marcar mano. Aí ó. Olha lá. Olha lá. Olha lá, me derrubou ó. Me derrubou ó. Me derrubou. Tá dentro do túnel. Tá dentro do túnel. Ele tá dentro do túnel embaixo, Vitor. Se eu descer, eu vou pegar, vai pegar a cover deles. Tô descendo. Eu acho que vou morrer, mas... Ó, morri. Tá, tá revivendo. Tô dentro do túnel, Vitor. Tem três. Bárulho. Bárulho. Ó. Ah lá, derrubei! Derrubei um. Me acertaram! Pronto, isso vai te ajudar. Eu tô, eu tô, eu tô marcando aqui. Se ele botar a cara aqui, ele vai dançar. Ele correu pra esquerda. Ele correu pra esquerda do túnel. Nossa, me acertou. Puta que pariu. Ele pegou, me pegou bonito agora, mano. Ele não pulou. Ele pulou e atirou. Ele pulou e atirou. Ô, Vitor, tem rapel aí, Vitor. Tem rapel aí, Vitor. Arrebenta ele no rapel. Vem aqui, ó. Vem aqui me finalizar aqui, ó. Me finalizou aqui, ó. Aqui fora, ô, Vitor. Porra, essa arma aí, demora um ano e meio pra recarregar. Porra, que pariu, velho. Ele não recarregou ainda. Volta nela pra tu ver. Vai dar a volta, dá a volta. Dá a volta. Ele deve estar ouvindo a gente, tá? Não, é assim mesmo. Vocês estão escutando que é juntar não, mano? Vamos juntar, mano. Ele deve estar no chat do jogo, não. Ele vai ver a tua sombra lá, ó. Aí, lá. Aí, 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 aí. Aí, lá. Aí, pra baixo. Direito aí. Nele aí. Nele aí, não. Atrás da casa. Atrás da casa. Atrás. Aí. Aí. Ele pegou o outro. Olha lá, ele lá. Ele vai subir. Ele vai subir. Ele vai subir. Ah, ele já tem dois. Tem dois. Tem dois. Eu vi dois. Mete o pé, mete o pé, Vitor. Mete o pé. Dá um tempo. Daqui a pouco a gente vai acambar fora de lá. A gente não vai ficar lá o resto da vida. Eu vou pedir ajuda lá pra ver se eu consigo pegar eles. Você deve aceitar, Vitor? Eu vou chamar você, tá? Você e o coisa. E o... E o... Esse mapa é maior, né? Outra menor, outra menor. Pequenininho, outro. Ô, Vitor, ele tá aqui pertinho do corpo, ó. Desceu aqui agora, Vitor. Eita, mataram um. Derrubaram um. Tem outra equipe, Vitor. Fica aí. Fica aí que tem outra equipe aí. Tem outra equipe chegando aqui. Mataram eles pelas costas deles, Vitor. Fica aí. Tá ouvindo, Vitor? Fica aí. Fica aí, fica aí, fica aí. Fica aí. É, tem outra equipe batendo neles aqui. Ó, desceu, ó. Tá descendo, tá descendo da pedra, Vitor. Desceu, caiu. Chorou. O cara pegou dois. Tem mais um. Silvio! Silvio! Vamos juntar, Silvio. Ô, Silvio. Não, não, não. Foi eu não. Eu tô caído, mano. Eu tô caído. Eu, Kiro e o Vitor. Não foi a gente que derrubou vocês não, mano. Tamo, pô. Não, calma aí, calma aí. É só mandar convite, mano. Manda o convite aí. Me levanta, hein. Me levanta que eu vou mandar convite pros outros dois que estão comigo, Silvio. Vou levantar. Vamos chamar eles agora, tá? Aí, ó. Eu tô chamando aí, ô, Vitor. Tá ouvindo, Vitor? Tem, é. Mas ele não sei se ele sabe solicitar. Sabe solicitar, não? Pede, pede. Segura pra baixo. Segura pra baixo. Ô, Vitor. Vitor. Aceita aí, Vitor. Pede pra buscar, pô. Vitor, sou eu, Vitor. Tô pedindo. Eu mandei. Vê se vocês conseguem mandar pra eles. Vitor. Vitor. Vitor, tá ouvindo, Vitor? Eu acho que ele botou. É que o microfone dele tá ruim. O microfone dele tá ruim. Aí, pediu. Não é esse aqui, não. Não é esse aqui, não. Não, esse aí é outro play que tinha matado a gente. Esse aí é o que tinha matado a gente. Que matou a gente. É, é, pô. Vocês mataram ele. É. Eu vou tentar chamar o Vitor aqui. Vitor. Aí, Vitor. Vitor, aceita aí, Vitor. Aí, manda. Mandei o convite aí. Aceita aí, ó. O Vitor aí que é meu amigo, mano. Vitor. Bota pra cima. Bota pra cima e vai aparecer. Aceitar. Paulinho, bota pra direita. Bota pra cruzinha pra cima. Ó. O de baixo pediu. O de baixo é nosso. O de baixo é nosso. O de baixo. Calma aí. É o que tá aqui do lado da barraca aqui. Deixa eu ver aqui. Calma aí. Não, nem ele não. Esses caras aí, não, não. Porque o meu amigo é esse aqui, ó. Meu amigo é esse aqui. Ó. Ó. Porra, mano. Ô, Vitor. Tá ouvindo, Vitor? Não sabe aceitar. É o Vitor. É o Vitor. O Vitor é amigo. O Vitor é amigo. O Vitor é amigo. Vitor. É porque ele não tá sabendo aceitar. Aqui, ó. Eu tô de puta. Ó, o Kwing é nosso, amigo. Ô, ô, Kwing. Aí, o Vitor aceitou. Aceitou. Show. Agora sim. Agora tá tudo fechado. Aproveita pra dar uma luteada aqui dentro, pô. Tá vazio aqui. Tá vazio aqui. Tem mochila aí? A Snipe aí muito me interessa. Vocês subiram? E o cara lá de cima? Vai pegar o cara lá de cima, não? Vai pegar o cara lá de cima. Ih, vaza, 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 vaza. Tá aqui no morteiro. Ai, caralho. Ele tá vindo da direita. Ah, tá lá em cima. Não, é dois. Dois play que tá aí, ó. Em cima... Tá aí, tá aí, Silvio. Tá aí, Silvio. Tá aí em cima. Tem dois. Leve. Porra, ele descarregou a arma em mim, mano. Ele tá aí em cima. Ele tá aí em cima. Ele tá aí em cima. Eles me acertaram. Aí, ó. Rebenta, rebenta ele. Rebenta. Rebenta. Tem outro aí. Matou os dois? Caralho, vocês tão pica, moleque. Tem mais um. Tem mais um. Tá aqui em cima. Tá aqui em cima. Tá aqui em cima. Porra. Dois. Ai, 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 ai. Não deu. Caralho. Valeu, Diego. Parabéns, moleque. Ah, estão falando aí, ó. Não é sete não. É seis. Calma. Muito riso acaba e choro, hein, filho. Como é que minha mãe falava. Aprendeu a aceitar, Vitor? Meu bagulho. Pelo menos eu já finalizei a missão. Caralho. Beleza. Cadê o... Escalão 4, ó. Finalizei a tela. Aqui, escalão 2. Ih, bugou. Escalão 4, ó. O que você vai achar que não está vendo? Não, 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 bichinha, não é ruim, não é maluco Minha pra caramba Vamos ganhar a ser Caramba O Vitor, falta só tu. 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 O Vitor. O Vitor, falta só tu. O Vitor. 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 um trajeto inteiro de um ponto a outro ponto aí agora você tá alterando para mim aí vou te cobrar mais 15 merréis aí para deixar ele em banco de areia tá bom porque eu certo eu vim direto até a sua residência entendeu esse é o valor é o e aí na mãe rapá aí ó ai vocês sabem usar o bug lá para poder entrar lá dentro e aí e aí e aí e aí e aí Tchau. Ele vai pegar um dinheirinho aí já, ó. Opa! Play aqui, play! Play aqui, play! Play aqui, play aqui, play aqui. Vem aqui por aqui, ó. Estão atirando em mim! Aqui ó! Oh caralho! Vamos subir aqui! É, vou mostrar só uma vez como é que faz! Aqui ó! Na frente da placa aqui ó! Fico olhando aqui ó! Ó! Sua mão! Tem! Matei! Agora tem que tentar! Tentar! Onde é que eu to bugado aqui? Ah! Cai! Agora tem que dar a volta de novo! Aqui cara! Pela frente aqui! Pela frente da placa de solar aqui ó! Pela frente da placa! 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 Ah! Errei pra caralho agora! Olá! Tira frente da placa! Tira frente, trar forte! Tira frente daqui! Tira frente daqui! Tem encuentro aqui! Pela frente! Tira frente! Tira Infinity Dean! Não. Têm que botar uma Missão lá para parecer que invadiram já. Caraca, acho que tiraram o bug Olha lá, olha lá, olha lá a snipe lá O snipe é a play lá, a play lá A play lá Olha lá, tô dando neles lá embaixo Saiu Não é play não, não é play não Não é não Jogando granada Jogando 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 Achei um veículo aqui Caraca, a mochila dele caiu aqui né Aqui tem colete aqui ó Vamos subir, vamos subir senão a gente vai dançar pra esses caras A 11 minutos ainda Eu vou upar a minha snipe aqui, aproveitar Toma Morra é Aqui é foda Eles sobem aquela escadinha lá ó Ah lá, tô matando eles lá na escadinha lá ó A gente sabe aqui ó Não, na escada, na escada ali embaixo ali ó Vai tentar entrar, tu tá com a missão daqui ativa ou não? Então vambora então, quer ir fazer alguma coisa aí? Deixa eu ver o que que tem aqui que a gente pode fazer aqui ó Ó, precisava fazer um contrato de esquadrão, mas só em dois a gente não vai conseguir não Em três já é difícil, é besta? Então vamos aqui ó Tem um aqui Tem esse caminhão aqui Tem um aqui Tem um aqui Tem um aqui ари Caralho 堕8 E aí E aí E aí Chega a sua Montado aqui Oh, carai! Oh, carai! Tô subindo, tá? Ih, já tem um arriado lá já! Já tem um passando mal lá já! Vamos lá pegar aquele cara lá! Tentar levantar ele lá! Ah, tá! Estou sem colete Vambora, vambora Olha o coca aqui, pudeu, vambora Vai embora, vai embora, vai embora Vai embora, vai embora Ué mano, vamos juntar mano Vamos juntar mano Vamos juntar mano Vamos juntar, mano Ele tá aí, não tá? Ele tá aí? Tá assim, pô Tô vendo Derrubei Matei Matei ele Ah, me acertaram Tinha outro cara Vamos juntar, mano Pô, já tinha chamado outro, mano Errou Errou Errou, capão Errou Acertou Pô, tirei um monte de tiro dele Nossa, ele tá de longe pra caralho Mesmo assim Sim, quando a gente é eliminado E aí a gente perde as armas Ele alterou aqui Botou mais um passageiro Por aqui pra areia Banco de areia Aí eu Aumentei mais 15 Com 135 reais Eu falei o que? O parque não Como é que é? Parque shopping Parque shopping Vamos esperar aqui um show Vamos ver se ele Ah, pegar Power Front Power Front Power Obrigado. Pode iniciar outro aqui? Edita, bota outras armas. Vou levar uma arma para tu. Oi. Oi. Olha, ele voltou. O Vitor voltou. Não sabia não. Vitor, está ouvindo? Eu vou iniciar aqui. Vitor? Vitor. Vitor, está ouvindo? Vitor, está ouvindo? filha encomendar o pão de cachorro quente vai comprar outro pão de hambúrguer tem uma coisa de mercado para fazer amanhã tem dinheiro para poder comprar então já transfere para mim que é amanhã eu faço tudo de manhã já vou logo lá pega o pão pego pão de hambúrguer passa a volta vou no mercado compra batata e já vem para cá se tiver né bom de lado é que comprou embalagem fechada melhora sim pô a gente fazer assada a gente corta em bife fininho aqui a gente dá um jeito calma aí que eu vou deixa eu ver aqui o garoto mandou aqui para mim aqui google maps deixa eu ver onde é que esse endereço aqui rua mastruz vamos lá ouvi e aí Tá bem? Tá bem? Caiu de novo ele 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 Tem gente Caiu de novo ele 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 Melhor ele Caiu de novo 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 ele Caiu Caiu de novo ele 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 Caiu de novo Caiu de novo ele 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 Caiu Caiu de novo ele